Cansado de tanto amar, eu quis um dia criar, na minha imaginação, Uma mulher diferente, de olhar e voz envolvente, que atingisse a perfeição, Comecei a escutar, no meu sonho... Eu me chamo Vicente de Paula Pinto Condé, nascido no dia 20 de julho de 1938, em Cataguases, filho de Sebastião Weck Condé e Doralice Pinto Condé. Comecei na música. O meu pai tocava violão e a gente foi assimilando, aprendendo a gostar do som da música. Eu tenho uma enorme honra de Deus ter me dado esse privilégio de cantar, acho que todo mundo devia cantar, a vida seria bem melhor. Nobreza de Madame Pompadour Comecei, a primeira vez que eu fiquei de frente com o microfone, foi no baile Mimosas Camélia do saudoso Emílio de Sousa, Eu fui para cantar uma música do Noel Rosa, aquela Palpite Infeliz, fui convidado para cantar, devia ter uns 17, 18 anos, com o Ivo, com o Queirol, com o Danúbio, essa gente toda Sudário, entre outras pessoas. O primeiro que eu cantei na rua foi com o nosso amigo Francisco. Fui com o Marco da Silva Filho Chicão, na casa dele lá na avenida. Depois fui passando a fazer muitas serenatas lá em Cataguases com o meu amigo José Corme, Fernando Quitão, Corminho, Adriano, vendo grandes cantores de Cataguases. Tive a honra de cantar com a maioria deles, Elisa Nunes, Celeste Quilino, com grandes profissionais também da música popular brasileira. Tive essa honra de cantar, usar o mesmo microfone do Nelson Gonçalves, Altemar Dutra. A música que eu mais gosto de cantar é aquela do Vinícius de Moraes e Tom Jubim. Eu sei que vou te amar. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. E em cada despedida eu vou te amar. Eu quero agradecer a Criar que me deu essa oportunidade de poder comunicar com os meus saudosos cataguases, essa terra maravilhosa. E daqueles amigos que nos acompanharam pela música tanto faz do lado de Serenata, Serestas. E tenho saudades de todos e se Deus quiser uma oportunidade próxima ele está com esses amigos conterrâneos maravilhosos. Só tenho a agradecer da vida. Conta a tua de apagar O que essa ausência sua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Eu sei que vou sofrer demographic de區 pracy Pelo menos tempo, né? Por toda a minha vida eu sei que vou sofrer